Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tópico que é muito pedido aqui no canal e também no meu Instagram, que é receber uma intimação da Polícia Civil ou da Polícia Federal. O que fazer? O que eu devo fazer depois que receber uma intimação da Polícia para comparecer, para prestar esclarecimentos? Meu nome é Matheus Faliveni, eu sou advogado criminalista em São Paulo, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Sou sócio do escritório Faliveni Advogados, cujo site é www.faliveniadvogados.com.br Deixo aí também meu Instagram, que é arroba matheusrfaliveni, como se escreve o meu nome. Então vamos lá, quais serão os tópicos do vídeo de hoje? Primeiro, o que é uma intimação policial? Vou definir para vocês o que é uma intimação policial. Depois, como posso saber o motivo da intimação? É possível consultar o inquérito sem advogado? Depois, como saber se uma intimação policial é verdadeira ou falsa? Também é um tópico muito importante. Depois, o que acontece se eu não comparecer? Posso ser preso? Que é uma pergunta muito recorrente para aqueles que são investigados. Depois, quais são meus direitos no inquérito policial? Também muito importante para aqueles que são investigados. Depois, como devo me preparar para o interrogatório policial? Posso ficar em silêncio? Posso ser indiciado? Perguntas muito importantes também. E por fim, como um advogado criminalista pode me ajudar? Então, primeiro, o que é uma intimação policial? A intimação policial é um meio pelo qual a Polícia Civil ou a Polícia Federal convoca uma pessoa para prestar esclarecimentos ou interrogatório, ou ser interrogada quando existe uma investigação preliminar ou um inquérito policial em andamento. Então, basicamente, é uma comunicação realizada na investigação preliminar ou no inquérito policial para que uma pessoa ali compareça para prestar esclarecimentos ou para ser interrogada, para prestar o interrogatório. Então, podem ser intimados o investigado para o interrogatório. Então, quando o investigado é convocado, este ato tem natureza de interrogatório. E a vítima e ou as testemunhas para esclarecimentos. Então, quando é vítima ou testemunhas, elas prestam esclarecimentos. Quando é investigado ou averiguado ou indiciado, etc., você tem aí um interrogatório, porque a gente vai ver que a pessoa que é investigada, de alguma forma, ali, averiguada, ela tem direitos que têm que ser respeitados durante este ato. Depois, como posso saber o motivo da intimação? É possível consultar o inquérito sem advogado? Essa é uma pergunta muito importante também, muito recorrente. O acesso às informações contidas no inquérito policial não está abrangido, abrangido pela lei de acesso à informação, que é a Lei nº 12.527.2011. Dessa forma, somente o advogado, munido de instrumento de procuração nos casos de sigilo, poderá analisar o conteúdo do inquérito e descobrir o motivo da intimação policial. Então, quer dizer, a pessoa não tem acesso direto ao inquérito. Ela precisa de um advogado. Esse advogado pode acessar o inquérito sem procuração, se for um inquérito que não esteja acobertado sobre o sigilo. Porém, se é um inquérito acobertado pelo sigilo, o advogado terá que ter um instrumento de procuração assinado pela parte para poder ter acesso ao conteúdo do inquérito. Então, é assim, lógico que não é obrigatório ter advogado no inquérito, mas é importante, se você não sabe o motivo da intimação, ou se você deseja se preparar melhor para o ato, é importante você contratar um advogado, de sua confiança, que vai verificar o conteúdo, verificar quais são as provas que tem no inquérito, qual a linha de investigação que está sendo utilizada, etc. E eu coloquei com uma atenção, coloquei na atenção, é muito importante que você não vá sozinho à delegacia, especialmente antes de saber o motivo da intimação, pois isso pode trazer riscos jurídicos. E aqui eu digo especialmente para os investigados. É muito importante que você não vá sozinho à delegacia, ou não entre em contato telefônico com a delegacia, porque, eventualmente, o que você falar, qualquer conversa informal que você tenha lá com o escrivão, com o delegado, ela pode acabar sendo utilizada contra você. Então, por isso que é muito importante você não ir. Tem muita gente que recebe uma intimação, liga na delegacia ou corre na delegacia. Isso, às vezes, não acontece nada, mas pode ser muito prejudicial caso o policial, o escrivão, ele tente, nesse momento, extrair informações que ele precisa para fundamentar depois uma acusação do Ministério Público contra a pessoa, contra você. Então, é muito importante não ir sozinho, não ir correndo na delegacia. Eu sempre falo, a defesa sempre joga com a bola no chão, sempre joga com calma. A polícia quer fazer tudo muito rápido, a defesa tem que colocar a calma e falar, ah, nós vamos fazer tudo devagar, porque assim a gente consegue ter mais tempo para estudar o caso e se preparar. Depois, como saber se a intimação policial é verdadeira ou falsa? Isso é muito importante também, né? A gente recebe uma intimação, hoje em dia, com esses e-mails de spam, né? A gente não sabe se ela é verdadeira ou falsa. Coloquei lá. Para saber se a intimação é verdadeira ou falsa, é importante analisar alguns requisitos do documento. Para isso, utilizaremos modelos da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Federal. Só que aqui, já de cara, eu coloquei uma atenção. Olha lá. Atenção, em regra, essas intimações são enviadas pelos correios ou por meio de ordem de serviço. Que é quando a viatura policial vai até o endereço da pessoa e entrega a intimação. Então, a regra é correio ou ordem de serviço. Porém, em alguns casos, elas podem ser realizadas por telefone, e-mail ou WhatsApp. Então, hoje em dia, não está em comum que você tenha intimações por telefone, e-mail ou WhatsApp. Antigamente, se falava assim, ah, não, se for uma intimação por e-mail, é falsa. Hoje em dia, não é mais assim. Tanto a Polícia Civil aqui em São Paulo, quanto a Polícia Federal, têm feito intimações por telefone, por e-mail e por WhatsApp. Eu diria especialmente por e-mail e WhatsApp. Então, é importante a gente saber os requisitos da intimação para saber se ela é verdadeira ou falsa. Quais são os elementos que identificam para a identificação policial verdadeira? Primeiro, identificação da delegacia de polícia que expediu o documento. Vai ter lá o nome da delegacia, o número dela ou o nome, o endereço, o telefone e o e-mail. Então, é muito importante você verificar isso e verificar depois no Google se essa delegacia realmente existe. Depois, número do inquérito policial, procedimento investigatório ou ordem de serviço. Então, vai ter lá um número. Se é estadual, vai ter lá IP, número. Se for federal, vai ter IPL, número. Se não tem inquérito ainda, vai ter lá BO, número, ou RDO, que é Registro de Ocorrência, número. Então, vai ter um número ali. Também vai ter a identificação do escrivão de polícia ou do escrivão de polícia federal que expediu esse documento. Você vai ter o preenchimento correto do nome do endereço da pessoa que está sendo intimada. Então, você tem lá o nome de quem é intimado e o endereço, porque é muito comum nas intimações falsas não se colocar o nome da pessoa, porque é um e-mail que é para várias pessoas. Então, se for um documento verdadeiro, em regra, vai ter seu nome escrito corretamente e também o seu endereço. E também a indicação do local, data e horário para comparecimento. Vai ter lá comparecer de a tal, hora a tal, em tal local, para ser interrogado, para prestar esclarecimentos, para fazer exame grafotécnico, esse tipo de coisa. Bom, aqui vamos ver um exemplo. Essa aqui é uma intimação da Polícia Civil de São Paulo. Eu, lógico, retirei todos os dados aqui da intimação, mas você vê aqui, lá em cima, tem lá a Polícia Civil, tem identificando qual é a delegacia, tem lá, DECAP, 87º Instituto Policial, Vila Preira Barreto, endereço tal, telefone tal, intimação policial, número tal, daí tem lá o intimado, o nome da pessoa, o endereço, o CEP, e tem lá embaixo, referência, IP número, então tem o número de IP, se você ver ali na parte de baixo, daí tem lá, comparecer de a tal, tal hora, para prestar esclarecimentos. Então, aqui, na verdade, seria um interrogatório, né, mas a polícia sempre coloca prestar esclarecimentos, e ali embaixo, tem o nome do escrivão de polícia, que eu também apaguei, mas você vê, tem todos os dados aqui, para identificar, e essa é uma intimação, da Polícia Civil de São Paulo. Agora, essa aqui, é o modelo de intimação, da Polícia Federal, essa aqui, é a da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, delefaz, né, então sempre quando for federal, não tem número de delegacia, no estadual, geralmente tem número, então tem, sei lá, primeiro distrito policial, décimo, ou tem lá, DEIC, DIG, não, no federal, é delefaz, delecor, que é corrupção, delefim, que é crimes financeiros, então vai ter lá, delecor, SR, né, SPF, SP, que é Polícia Federal de São Paulo, endereço, intimação, número IPL, que é um inquérito policial, federal chama de IPL, número tal, daí determina tal, nome da pessoa, endereço, comparecer, motivo da intimação, que é o que, prestar esclarecimentos, derogatório, etc, o dia, e daí, tem aqui embaixo, na federal, como ela é expedida eletronicamente, você tem lá, um número de identificação dela, que você pode, é, basicamente, verificar a veracidade desse documento, preenchendo, indo lá no site da Polícia Federal, e preenchendo o número que se encontra ali embaixo, então, esses aqui são os requisitos, para verificar se uma intimação federal é verdadeira ou não, agora, o que acontece se eu não comparecer? Posso ser preso? Essa é outra pergunta também, muito importante, que muitas pessoas me fazem, eu digo em regra, que o comparecimento é obrigatório, então, a regra é que o comparecimento é obrigatório, porém, né, isso é sempre importante destacar, o investigado tem direito ao silêncio constitucionalmente assegurado, e pode, caso queira, optar por apenas se manifestar em juízo, contudo, nessa hipótese, o não comparecimento deve ser justificado pelo advogado, então, a vítima e a testemunha tem que comparecer, elas são obrigadas, o investigado não, ele pode não comparecer, porém, nesse caso, o mais indicado é que o advogado faça uma petição, e junte essa petição no inquérito policial, dizendo que o investigado não irá comparecer, que se manifesta, ficar em silêncio, e se manifestar apenas em juízo, então, é importante fazer isso, para evitar, inclusive, a prisão preventiva, por quê? Caso se dê uma ausência injustificada, uma ausência que seja injustificada, a autoridade policial poderá requerer ao magistrado competente, a prisão preventiva do investigado, logicamente, se for cabível a prisão preventiva, para aquele crime, então, em regra, se é um crime mais grave, um crime que tem uma pena mais alta, o investigado não comparece, é intimado várias vezes, não comparece, não justifica, pode o delegado entender que seja o caso de pedir a prisão preventiva, ele requer ao juiz, e depois da manifestação do Ministério Público, o juiz pode decretar ou não essa prisão preventiva, por isso que é importante, se não for comparecer via advogado, se manifestar, dizendo que não vai comparecer, assim evita o risco de prisão preventiva, por esse motivo, já no caso de testemunha, isso aqui é muito importante, o comparecimento injustificado, poderá ensejar a condução coercitiva, então, a testemunha, que não comparece, a um ato pelo qual ela foi intimada, inclusive na delegacia de polícia, ela pode ser conduzida coercitivamente, e atenção, isso aqui é muito importante, muitas estimações policiais, informam que o intimado, poderá responder pelo crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, caso não compareça, isso é muito comum, nas intimações da polícia civil, contudo, essa disposição, não se aplica aos investigados, que tem direito, de não comparecer, desde que devidamente informado, pelo advogado, então, esse crime de desobediência, em regra, não se aplica ao investigado, porque ele tem direito de não comparecer, mas, como eu disse, é bom informar, por meio do advogado, para evitar uma prisão preventiva, bom, quais são meus direitos, no inquérito policial, esse é outro tema, muito importante, as pessoas também sempre perguntam, quais são meus direitos, no inquérito policial, coloquei lá, o inquérito policial, assim como o processo judicial em geral, é pautado, pelos princípios constitucionais, da ampla defesa, contraditório, e dignidade da pessoa humana, a única diferença, é que no inquérito, a ampla defesa, e o contraditório, são mitigados, são menores, mas, isso não significa que eles não existam, existe sim, a pan-defesa contraditória, no inquérito policial, e, de qualquer forma, tem que ser respeitada, a dignidade humana, dos investigados, dessa forma, seus direitos, consistem no acompanhamento, por meio do advogado, de todas as provas, produzidas, já produzidas, e protocoladas, no inquérito policial, então, tudo que está produzido, já é que vai ser, o advogado, tem direito de acompanhar, também, a possibilidade, de interação, contra o inquérito, por meio de, petições, e possibilidade, de apresentação, sobre a versão, dos fatos, além de restar vedado, o tratamento degradante, então, quer dizer, o advogado, ele pode apresentar, petição no inquérito policial, existe uma petição, chamada, memoriais, inquérito policial, que é basicamente, uma petição defensiva, que pode ser, apresentada no inquérito policial, eu particularmente, tenho apresentado, em muitos inquéritos, isso tem gerado efeitos, dado, feito bastante sucesso, digamos assim, nos casos concretos, então, isso é importante, dependendo das circunstâncias, apresentar essa petição, debatendo ali, fatos e provas, e também, é verdade, o tratamento degradante, a pessoa não pode ser maltratada, não pode ser ali, torturada, aviltada, quando vai, prestar, seu interrogatório, na delegacia de polícia, não obstante, também pode ser indicado, às testemunhas, para que corroborem, sua versão dos fatos, e seja, o problema solucionado, sem uma eventual, ação penal, seja o inquérito arquivado, então, se tiver testemunhas, o advogado pode sugerir, que essas testemunhas, podem ser ouvidas, pelo advogado, ou o próprio advogado, pode ouvir, essas testemunhas, em investigação criminal defensiva, e depois, juntar essa prova, no inquérito, por vídeo, por fim, indica-se, que um dos direitos, mais importantes ao cliente, é o direito ao silêncio, isso é muito importante, sempre aviso, todos os meus clientes, que um direito, essencial, no inquérito policial, é o direito ao silêncio, o silêncio do nome do direito penal, não pode ser utilizado, como confissão do fato, ou seja, em desfavor do acusado, porém, para a utilização desse direito, haverá orientação da defesa, para que se coadune, com a estratégia traçada, o que eu digo, tem casos, em que, às vezes, é importante, ficar em silêncio, no inquérito policial, e tem casos, que é importante falar, é importante contar, os fatos, contar o seu lado, a sua versão dos fatos, e isso tudo depende, depende da estratégia, de defesa, daquele caso concreto, então, só o advogado, só o advogado técnico, criminalista, que vai poder, olhar e falar, não, vai ter que ficar em silêncio, mas vai ficar em silêncio, ou não, vamos falar, vamos contar a nossa versão, os fatos, então, isso é muito importante, logo, caso ocorra, a investigação policial, deverá, a pessoa, guardar as instruções, seu advogado, para que possa promover, a estratégia mais efetiva, para que se quer, inicie a ação penal, então, se você conseguir, traçar uma boa estratégia, no inquérito policial, pode ser que a ação penal, nem se inicie, depois, como devo, me preparar, para o interrogatório policial, posso ficar em silêncio, posso ser indiciado, essas são perguntas, importantes também, porque lá, se você é investigado, é importante, que siga as instruções, dos advogados, responsáveis, pela condução, do inquérito, inclusive, com relação, às perguntas, que podem ser feitas, porém, de maneira geral, é importante, se preparar, estudando o caso, e, no dia marcado, para o interrogatório, manter a calma, e ir vestido, com roupas sobras, isso é importante, isso é uma questão, que eu sempre falo, você e seu advogado, vão traçar a estratégia, que será realizada, no dia do interrogatório, mas, no dia, é importante, você manter a calma, porque eu sempre falo, a policial pode adotar, duas estratégias, pode ter a estratégia, de ser, mais agressiva, estilo, que os americanos, chamam de bad cop, ter uma postura, mais incisiva, ou ter uma postura, de maior amizade, de maior, como é que eu diria, de maior compadril, que seria o good cop, então, o policial pode chegar, não, vou te ajudar, tal, ou não, pode chegar, não, vou te prender, você vai ser preso, tal, tanto um quanto o outro, eles querem cumprir o serviço deles, que é colher provas, para acusação, então, por isso que é importante a pessoa manter a calma, e também é importante ir vestido com roupas sobras, eu sempre falo, não adianta ir excessivamente bem vestido, roupas caras, relógios caros, bolsas caras, tem que ir vestido de forma sóbria, que isso sempre ajuda, a linguagem corporal ajuda na delegacia, além disso, como dito, o acusado pode ficar em silêncio, caso seja a melhor estratégia de defesa, já disse isso, reitero, que é possível o silêncio, e o indiciamento, Matheus, posso ser indiciado? Pode, o que é o indiciamento? O indiciamento, é o ato privativo do delegado de polícia, que por meio de despacho, que é um despacho fundamentado, mediante análise técnica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade, e as circunstâncias do crime. Então, quando o delegado indicia uma pessoa, é porque ele considera aquela pessoa culpada, pelo crime. Sendo assim, em tese, qualquer pessoa investigada, pode ser indiciada, caso existam elementos de autoria, e de materialidade do crime. contudo, o fato de ser indiciado sozinho, não implica em grandes consequências imediatas, tá? O indiciamento, ele não vincula o Ministério Público. Quem forma a chamada opina o delicto, que é se haverá ação penal ou não, é o Ministério Público, não o delegado. Então, o indiciamento, ele não tem consequências processuais imediatas, ele não gera um dano processual. Lógico, é importante não ser indiciado, porque isso é uma mácula para a vida da pessoa, porém, não gera problemas imediatos, ou indiciamento em si. Porém, colocar atenção, o exercício de direito ao silêncio, é nemo tereto se detergeri, em latim, não pode ser utilizado em favor do investigado, em nenhuma hipótese. Como eu já disse, e reiterei várias vezes aqui nesse vídeo, a pessoa tem direito ao silêncio, e esse silêncio não pode ser utilizado em desfavor dessa pessoa. Por fim, isso aqui é uma questão importante também, como um advogado criminalista pode me ajudar? Como que um advogado criminal, um especialista na área pode me ajudar? Coloquei lá, ainda que não seja obrigatória, a presença do advogado criminalista é essencial desde o início das investigações. E por que a presença do advogado criminalista é essencial desde o início das investigações? Não só para a construção da melhor estratégia de defesa, mas também para fazer valer os direitos e garantias fundamentais do investigado. Então, é o advogado que faz valer seus direitos e garantias fundamentais. Por isso que é muito importante o advogado acompanhar desde o começo. Ele vai ter acesso à inquérito, vai ter acesso às provas, vai poder te orientar qual é o melhor caminho. Além disso, apenas o advogado criminalista tem autorização legal e competência técnica para analisar o conteúdo das investigações, as provas colhidas, acompanhar eventual prisão em flagrante, audiência de custódia ou impetrar habeas corpus quando necessário. Então, é o advogado criminalista que tem esse conhecimento técnico. Então, por isso que é muito importante você procurar um especialista de sua confiança. É muito importante você ter um advogado criminalista especializado, de sua confiança, quem ele vai fazer essa análise, dizer qual é, na opinião dele, o melhor caminho a ser seguido e te orientar durante todo esse processo e te ajudar, inclusive, se tiver prisão em flagrante, prisão preventiva, audiência de custódia, se tiver que impetrar habeas corpus, etc. Então, agradeço quem assistiu o vídeo, muito obrigado, espero vocês na próxima e até mais!